Detalhes que você não percebeu, ideias descartadas e as várias referências aos filmes clássicos de terror e ficção científica. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Monstros vs Alienígenas. Então já deixa o seu like pro Bob ficar felizão. Monstros vs Alienígenas chegou aos cinemas em 2009. O filme não foi um grande sucesso de bilheteria, mas gerou um videogame, um curta-metragem, dois especiais e uma série de TV. A direção é do Rob Letterman que havia co-dirigido Espanta Tubarões e depois dirigiu Goosebumps e Detetive Pikachu. E a co-direção é do Conrad Vernon que co-dirigiu a Família Adams, Madagascar 3 e o maravilhoso Shrek 2. Monstros vs Alienígenas começou como uma adaptação dos quadrinhos Rex Havoc, um caçador de monstros que junto com sua equipe enfrenta fantasmas e outras criaturas terríveis. Mas conforme o projeto foi avançando, a história foi se distanciando desses quadrinhos. Então os diretores foram contratados para reescrever a história e eles tiveram a ideia de homenagear os filmes de terror e ficção científica a baixo orçamento dos anos 50. Quer saber tudo sobre filmes de monstros e dinossauros? Então se inscreva no DinoShow e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. O garotinho pescador da DreamWorks é abduzido por uma nave alienígena. Essa nave é uma referência ao filme A Invasão dos Discos Voadores de 1956. Um planeta explode e um meteorito lançado em direção à Terra. A trilha sonora do Henry Jackman é bem legal. Faz uma bela homenagem aos filmes dos anos 50. Vemos uma base na Antártica que pode ser uma referência à base do filme O Enigma de Outro Mundo que também fica na Antártica. Um dos técnicos está quicando uma bola em uma raquete. É aquele tipo de cena feita apenas para mostrar o efeito em 3D. Monstros vs. Alienígenas foi a primeira animação feita diretamente em 3D. Isso exigiu que os animadores desenvolvessem novas tecnologias de animação. Essa cena pode ser uma referência ao filme Museu de Cera de 1953 que era em 3D e mostrava o personagem quicando a bola apenas para surpreender o público da época. Os dois técnicos ficam desesperados quando descobrem que o OVNI irá cair na cidade de Modesto na Califórnia. Um dos técnicos diz Código Nimoy Essa é uma homenagem ao grande Leonard Nimoy que fez o Spock em Jornada nas Estrelas. Chegou o grande dia para Susan Murphy. Ela irá se casar com o Derek, o homem do tempo de um jornal local. A aparência de Susan foi inspirada na Bette Davis, uma atriz muito popular nos anos 40. Enquanto os preparativos do casamento estão sendo feitos, Susan está lá fora já vestida de noiva e ela é atingida pelo meteorito que cai bem em cima dela. Como se nada tivesse acontecido, ela volta para o casamento. Essa senhorinha que toca o piano é a Nana, a vilã de Madagascar 2. De repente Susan começa a brilhar, seu cabelo fica branco e ela aumenta de tamanho a ponta de arrebentar o teto da igreja. Susan é uma homenagem ao ataque da mulher de 15 metros de 1958 onde Nancy fica gigante após ser atingida por um raio alienígena. O vestido de Susan se rasga e fica mais curto. Ela fica igual a Nancy que está usando o vestido branco no pôster de um ataque da mulher de 15 metros. Agentes armados chegam para deter Susan. Ela é atingida por uma seringa gigante. Ela joga a seringa de volta e atinge o pé de um agente. É muito engraçado. Essa seringa gigante pode ser uma homenagem a um monstro atômico de 1957. Susan desmaia. Ela é contida e acaba sendo capturada. Susan acorda em uma instalação gigantesca. Ela fica horrorizada quando conhece dois monstros. O Dr. Barata, um cientista com cabeça de barata e o Bob. Uma gosma falante muito engraçada. O Bob foi o personagem mais difícil de animar. Ele precisava ser o mais convincente possível. Você pode ver através dele. Os animadores deram ao Bob 12 mil bolhas internas. Susan também conhece o Elo perdido. Uma criatura aquática muito convencida. Inicialmente o Elo seria uma criatura muito mais peluda. Originalmente o protagonista do filme seria um caçador de monstros chamado Rex. Ele iria recrutar um time de monstros para enfrentar uma ameaça alienígena. Susan era chamada de a mulher de 50 mil libras. Ela seria mais sensual e estaria acompanhada do Dr. Barata e do Bob que se chamava Ick. Mas os diretores decidiram fugir do clichê do protagonista masculino. E resolveram transformar a mulher de 50 mil libras na protagonista. Então Rex foi excluído da história. Susan conhece o quarto integrante da instalação. Um monstro gigantesco parecido com um inseto. Esse é o Insectossauro. No início da produção o Insectossauro também era um pouco diferente. O barulho que ele faz é muito semelhante ao barulho do Tyrannosaurus em Jurassic Park. Todos eles recebem alimentos. O Bob engole a carne e vemos ela se dissolvendo em seu interior. Susan continua apavorada, mas é contida pelo General Monger que ordena os monstros a voltarem para suas celas. O Insectossauro é atraído para sua cela por um helicóptero carregando o painel luminoso. Essa pode ser uma referência ao Tyrannosaurus sendo atraído pelo sinalizador em Jurassic Park. Monger passeia com Susan pela instalação super tecnológica e explica a ela que o governo esconde do povo que monstros existem. E que eles são trancados nessa instalação secreta. Vemos uma vaca sendo carregada por um helicóptero. Provavelmente para alimentar o Insectossauro. Essa pode ser uma referência ao pânico no lago. Susan está devastado ao saber que agora é considerado um monstro e não pode sair da instalação. E para piorar o governo mudou seu nome para Ginormica. No espaço em sua nave gigantesca o alienígena chamado Galaxar é acordado de seu sono profundo. O rosto do Galaxar é baseado no rosto de Jeffrey Katzenberg, o CEO da Jim Works. O alienígena é informado de que o meteorito com o Antônio caiu na Terra. Então ele envia uma sonda robô para extrair a substância. No início da produção, Galaxar seria uma vilã chamada Galacticon. Que invadiria a Terra para interromper o sinal da TV a cabo. Mas isso mudou quando a Jim Works ficou sabendo que Madagascar 2 também teria uma vilã. Assim como nos filmes dos anos 50, vemos um casal e um carro na floresta. Os dois são surpreendidos por um objeto que caiu do espaço. O objeto é um robô gigantesco com um olho imenso. Todo o exército americano foi mobilizado e o presidente dos Estados Unidos foi trazido para fazer o primeiro contato. Para essa ideia ficar ainda mais maluco, o presidente sobe uma escadinha que o leva até o olho, onde ele toca um teclado. As primeiras notas que ele toca são as mesmas notas tocadas para fazer o contato com os alienígenas no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau de Steven Spielberg. Em seguida, o presidente faz a famosa saudação vulcânica feita pelo Spock em Jornada nas Estrelas. Do nada, o presidente começa a tocar a música XOF que o Howard Fottermeyer fez para o filme Um Tira da Pesada. Isso é uma loucura. Mas eu adoro humor sem sentido, então pra mim essa é a cena mais engraçada do filme. Mas essa sonda não veio para fazer amizade. O robô desenvolve dois braços e se revela uma grande ameaça. O presidente ordena o ataque e helicópteros disparam mísseis e em um deles está escrito ET Volta Pra Casa e toca o tema do ET de Steven Spielberg. ET Volta Pra Casa! Mas o exército não é páreo para esse robô alienígena, então todos recuam. Inicialmente quando a Galacticum ainda era vilã, essa sonda seria uma vespa robô. Mas a ideia descartada mais chamativa era que o planeta seria atacado por alienígenas orgânicos com um olho bem grande que espalhariam pela terra um exército de criaturas robóticas. Eu não entendo por que eles mudaram para um robô gigante. A ideia dos monstros alienígenas iria combinar muito mais com a proposta do filme de homenagear os clássicos de terror e ficção científica dos anos 50. Em uma sala, o governo americano se reúne com o presidente para encontrar uma solução. O botão para pedir um cafezinho é igual ao botão que ativa as armas nucleares. É outra piada sem noção bem engraçada. Que idiota projetou esse troço? Foi o senhor mesmo. O general Monger entra na sala e diz ao presidente que seus monstros são a solução e apresenta cada um deles. O engraçado é que uma mulher grita cada vez que aparece um monstro na tela. O primeiro a ser apresentado é um insecto assalgo. Ele era uma larva que foi exposta à radiação nuclear e se transformou em um monstro gigante que atacou o Tóquio. O insecto assalgo é claramente uma homenagem aos monstros japoneses como a Mothra e o Godzilla. Inclusive esse vídeo faz uma referência ao Godzilla de 1954. O próximo a ser apresentado é o Elo Perdido. Ele é um homem peixe de 20 mil anos de idade que foi descongelado por cientistas e passou a aterrorizar as praias. Já o Elo Perdido é uma homenagem ao monstro da Lagoa Negra de 1954 onde uma criatura aquática é encontrada por cientistas. Inclusive nas primeiras artes conceituais o Elo Perdido era muito mais parecido com o monstro da Lagoa Negra. O Dr. Barata era um cientista que queria tornar os humanos tão resistentes como as baratas. Mas a experiência deu errado e ele acabou virando um humano com uma cabeça de barata. Ele é uma homenagem a Mosca da Cabeça Branca de 1958 onde um cientista foi testar sua máquina de teletransporte e acaba se fundindo com uma mosca. O Bob era um tomate que foi combinado com um molho de salada quimicamente alterado e se tornou uma massa gelatinosa indestrutível. Ele é uma homenagem a Bolha Assassina de 1958 onde uma criatura gelatinosa ataca pessoas em uma cidade da Pensilvânia. Nas primeiras artes conceituais Bob tinha uma cor roxa ou mais rosada se parecendo mais com a Bolha Assassina do remake lançado em 1988. A mulher que grita foi retirada da sala mas quando o ginormico aparece na tela é o presidente que dá um grito. O Dr. Barata faz um experimento para tentar diminuir a Susan mas não dá certo. E ela se desanima ainda mais quando o Elo diz que jamais nenhum monstro saiu da instalação. Aí o Bob diz que o Homem Invisível conseguiu sim fugir mas o Elo e o Dr. confessam que na verdade o Homem Invisível morreu há 25 anos atrás em um ataque cardíaco e ainda continua sentado em uma cadeira. Essa é a minha segunda piada preferida do filme. Ele ainda tá ali? A boa notícia é que o General Monger diz a eles que finalmente irão sair da instalação. Eles deverão lutar contra o robô e em troca o governo irá libertá-los. Eles são levados de avião até São Francisco. Essa aeronave foi baseada em um avião real chamado Super Guppy que foi criado para transportar peças de aeronaves. O General Monger os abandona na frente do robô e o coitado do Bob é pisoteado. Nossa o Bob é muito hilário. Peguei gente! Peguei! Susan tenta se esconder na cidade e anda em meio aos prédios. Susan é surpreendida pelo robô que começa a persegui-la. Ela usa dois carros como patinhos e foge do alienígena. O Dr. Barata faz um bonde de foguete junto com o Elo. Eles salvam o Bob, mas acabam caindo no mar. Susan chega até a ponte do Brooklyn, mas o robô alcança e ao atacá-la vai destruindo a ponte. A sorte é que o Insectossauro chega e pelo nariz solta a teia no olho do robô. É nojento! Os outros monstros chegam na ponte. Eles até ajudam, mas acabam se atrapalhando. Então sozinha, Susan derruba o alienígena e a ponte decepa a cabeça do robô. É bem maneiro. O olho do robô se apagando pode ser uma referência ao Exterminador do Futuro. Galaxar descobre que seu robô foi destruído e que Susan absorveu com Antônio. Então ele mesmo decide ir à terra para extrair a substância. Susan fica muito orgulhosa de si mesma por ter derrotado o robô, mas os outros não ficam muito felizes por não terem se saído bem e Susan tenta animá-los. Eu adoro essa relação entre eles. Acho a melhor coisa do filme. Monger leva os monstros até Modesto para visitar os pais de Susan e ela diz aos monstros para não destruírem nada. Bob abraça e engole a mãe de Susan. Ainda bem que ela não se dissolveu igual aquele pedaço de carne, senão essa cena seria bem diferente. Os monstros tentam conviver com os humanos. Eles acabam assustando todo mundo, mas temos cenas bem engraçadas. O Bob canta uma gelatina e o Elo tenta dar um salto na piscina. Enquanto isso, Susan vai atrás do Derek que está trabalhando no jornal. Ela fica muito triste quando o babaca do Derek diz que não quer viver com alguém que chame mais atenção que ele, então ele termina com Susan. Susan se senta no teto de um posto e os outros monstros chegam para consolá-la. O problema é que em seguida Susan é abduzida pela nave de Galaxar e o alienígena lança o raio no Insectossauro que cai aparentemente morto. O olho do Insectossauro se fechando pode ser uma referência ao olho do Godzilla se fechando no filme de 1998. Susan acorda dentro da nave que está cheia de robôs. Ela é presa por Galaxar que a leva para uma câmara de extração para extrair o Quantonium. Susan tenta escapar, mas Galaxar consegue fazer a extração e Susan volta ao seu tamanho normal. Galaxar quer usar a terra para reconstruir seu próprio planeta e usa o Quantonium para ligar a máquina de clones e criar um exército de Galaxars. O Galaxar para mim é o grande problema do filme. Ele é muito sem graça. A motivação dele é genérica e ele não é nada ameaçador. E para piorar agora temos um exército de Galaxars do filme. Galaxar faz uma transmissão para vários países dizendo que vai acabar com a terra e escravizar a humanidade. O legal é que aqui no canto, nesse painel, está passando uma cena do Madagascar, um dos grandes sucessos da Dreamworks. O Insectossauro se tornou o casulo assim como a Mottra fez em seu filme de 1961. Os monstros se reúnem com o General Monger para bolar um plano para salvar Susan. O interessante é que na insígnia do uniforme do Monger tem um desenho do Shrek, outro enorme sucesso da Dreamworks. Quando vê a nave, o General amarra uma faixa vermelha na cabeça assim como o Rambo faz no segundo filme. O avião é atingido pelo raio da nave e Monger se salva. Acionando paraquedas, ele cai com o tenente em cima do Insectossauro. Os monstros entram na nave e para espiar o Bob vira um tentáculo, que pode ser uma referência ao segredo do abismo. E essa cena deles vendo o exército e Bob tendo a ideia de se misturar entre eles faz uma referência ao Mágico de Oz. Quando os personagens vão resgatar a Dorothy. Eles encontram a Susan e como o exército do Galaxar é muito inocente, eles conseguem facilmente se livrar do guarda. É bem engraçado. Ih pessoal, olha! Mas eles acabam sendo descobertos e Galaxar dá a ordem para destruir todos os monstros. Em inglês ele fala... Destrói todos os monstros! Essa é uma referência ao filme do Godzilla lançado em 1968. Ele chega ao núcleo de energia e para o Dr. Barat entrar no sistema ele precisa decifrar um sistema de cores, então começa a dançar. Essa é uma referência ao jogo Dance Revolution lançado em 1998. O Dr. consegue entrar no sistema e ativa a autodestruição da nave. Galaxar planeja escapar em uma cápsula de fuga. Ao tentar fugir, Susan e os monstros acabam se separando. Susan encontra duas pequenas naves e as usa como patins para enfrentar os robôs e chegar até Galaxar. Galaxar desviou o contônio para a cápsula de fuga e quando o alienígena vai fugir, Susan o impede. Ela diz que seu nome é Genórmica e derruba o contônio sobre si. A nave está desabando e os três monstros se despedem um do outro. Essa é uma referência aos três músicos se despedindo em Titanic. Agora gigante novamente e Genórmica chega para salvar os monstros. Eles caem da nave mas são salvos pelo Monger que chega voando com o Insectossauro que agora tem asas e aparentemente o Insectossauro é fêmea. Galaxar não consegue escapar e a nave explode igual a nave alienígena em Independence Day. Os monstros chegam em Modesto e agora eles são adorados pela população. Até o Delic quer votar com a Susan mas ela dá um chega pra lá nele. Monger diz aos monstros que o Malisma caiu no reator nuclear francês e agora está aterrorizando a França e só os monstros podem impedir isso. Então eles sobem no Insectossauro e irão voando enfrentar essa nova ameaça. O filme tem uma cena pós-créditos onde sem querer o presidente aperta o botão das armas nucleares. Então Monstros vs Alienígenas tem um vilão muito sem graça que deixa a história bem fraca. O filme seria muito melhor se a produção tivesse usado a ideia dos alienígenas orgânicos. Mas o lado bom é que os monstros são muito legais. O drama da ginormica é comovente, o Dr. Barato e o Elos são interessantes e o Bob é bem engraçado. A trilha sonora é bacana e a animação é muito bonita. Ainda mais se o filme for visto em 3D. O filme tem piadas muito divertidas e algumas são hilárias. Mas o que eu mais gostei é que a animação presta grandes homenagens aos filmes B dos anos 50. Eu achei isso maravilhoso. Se você é um fã dos filmes clássicos de monstros e quer dar boas risadas, Monstros vs Alienígenas ainda é uma boa diversão. Agora a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou de Monstros vs Alienígenas? Então abraço do Dino e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho